Bom dia, vamos pôr mais um dia, é nóis. Aí, chegou outro elevador aqui, então não expliquei pra vocês, né, gravei muita coisa hoje com a minha garrafa no bolso, ó, e tô indo pro seminário do Leandro Vieira, vou tentar gravar um vídeo de posição lá com ele, vou tentar mostrar um pedacinho aí pra vocês, ele é terça-feira de novo, não gravei muita coisa, na verdade não gravei quase nada, mas é isso aí, vamos ver se consigo aproveitar o seminário, me acompanhe. Aí galera, acabei de descer aqui do busão pra ajudar o passeio em um ponto, estou no horário, horário do seminário é 6 horas, são 5h45 e eu vou chegar a tempo, uns 15 minutinhos a pé até lá, tô com uma vontade ferrada de ir no banheiro. É louco, quando você tá quase morrendo junto ao banheiro, qualquer banheiro é bom, né? Então, a mão alta, o que acontece no bolso? A mão sempre alta pra proteger o queixo ali pra você não tomar o soco e tirar aquele bom. Então galera, vocês estão vendo algumas imagens aí do seminário e enquanto isso eu vou dar minha opinião sobre o seminário, mano, foi muito, cê é louco, foi muito da hora o seminário mesmo, foi muito bom, aprendi muito, queria agradecer ao Leandro Vieira pelo seminário e queria dizer que tipo, sempre que vocês tiverem a oportunidade, vá no seminário dele, principalmente pra quem luta MMA ou quem é professor, é muito bom o seminário dele, é muito didático, eu aprendi muitas coisas assim, ele faz uma comparação muito interessante com outras artes marciais, é interessante pra todo mundo, mas se você luta MMA ou é professor de jiu-jitsu, você vai ganhar muito mais conhecimento, cê vai ver um outro lado muito da hora assim, e meu, não tem nem o que falar dele, né? Ele treina diversos caras top aí do UFC, foi muito bom o seminário, aprendi demais, eu infelizmente não consegui gravar um vídeo que eu queria com ele de posição, mas teremos outras oportunidades, acabou que eu demorei pra postar o vídeo que tinha vários outros vídeos na frente desse pra postar, e ele já deve ter voltado pros Estados Unidos, mas quando ele voltar pra cá e tiver seminários, eu aconselho que você vá, mas é isso aí, continue com o vídeo. Aí tava aqui no seminário com o Leandro Vieira, oiê, 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 soelectricamente até o comentário do Leandro Vieira, oiê, 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 oiêê, oiê, 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 oisê, oiê, 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 why MRI Se não, o pessoal não vem no seminário. As técnicas secretas ficam só aqui. Não, as secretas eu não ensinei. As secretas do ensinei. Deixa os caras curiosos pra ir no seminário. Estou te ajudando. Mas é isso aí. Eu vou colocar aí as redes sociais deles. Vocês já devem conhecer, mas... Valeu, valeu. Você vai estar até quando é no Brasil no seminário? É tipo gringo? Sábado tem UFC, mas é cada dia. Hoje, amanhã, depois, é domingo. Pode crer, eu não sei quando vou postar esse vídeo. Mas é isso aí. Acompanha ele lá e é mais. Me manda o... Eu vou te passar. Se aparecer mais vídeos de outra academia, ainda foi. Se não aparecer, não foi nada. Só tá no papinho, só tá falando. Eu vou tentar. Olha o bigode aí. Valeu, é nóis. Da hora. E aí, galera. Terminou o seminário aqui. Tô saindo aqui na... Foi na checkmate da Vila Magdalena. O de hoje aqui, ó. Nossa, agora eu vou para o metrô e vou para a casa que são 9 horas da noite. Foi da hora. Eu vou ver se eu colo em algum outro pra gravar um vídeo de posição com ele. Pra fazer o quadro Jiu Jitsu competitivo aí. E, mano, foi muito bom. Muito conhecimento. Ele é muito teórico, sabe? Tipo, coisas que você não pensa que se você parar e pensar e treinar pensando nisso. Seu treino vai ser muito mais produtivo. E é isso daí. Ele falou de três pilares da guarda. Falou de várias coisas aí. E, tipo, recomendo muito. E a gente não pode pular nenhum desses requisitos aí. Se vocês quiserem entender mais o que é esses três pilares. E como eles funcionam. Porque, tipo, se eu falar aqui assim, vocês não vão entender nada mais. Se vocês forem no seminário, vocês vão entender o que é cada um. E como eles melhoram o seu jogo. E, tipo, o que você tem que fazer, tá ligado? Isso vai te ajudar demais. É isso aí. Vou pra casa agora que tá tarde. Vou guardar aqui a câmera. E é nóis. Osso.